Você quer saber como criar escadas com o patamar em formato de leque? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no canal da Oficina Criativa nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e através do Twinmotion. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um detalhe sobre como a gente faz para modelar escadas de forma automatizada aqui no Revit que tenham a parte do patamar em leque. Bom, eu estou aqui com esse arquivo com a biblioteca de escadas que nós temos por aqui e eu vou mostrar para vocês então como que a gente faz isso. Para a gente criar escadas que tem um patamar como esse daqui, tanto em L quanto em U é feito de forma automatizada aqui no Revit. Só que quando a gente precisa, por exemplo, aqui formar um degrau, então um leque nessa parte do patamar nós precisamos modelar essa escada através de um croquis. E é isso que eu vou mostrar agora com detalhes para você. Bom, para isso vou deixar então aqui o 3D aberto e eu vou abrir também aqui uma vista de planta baixa para modelar essa escada. Então vou vir aqui nesse nível e aqui a gente tem essa série de escadas e vou modelar ela pode ser aqui. Então vou dar WT no teclado. Aqui a gente vai então conseguir visualizar o 3D dessa escada e aqui a gente vai fazer a modelagem dela. Para isso vou vir aqui na aba arquitetura e depois escada. E agora aqui eu vou escolher primeiramente qual vai ser o tipo da escada que a gente vai modelar. Nesse caso vou clicar aqui e vou modelar então uma escada montada. Nesse caso pode ser a escada sem suporte, plissada e aço de chapa dobrada contínua. E eu poderia escolher qualquer um desses tipos que estão aqui disponíveis. Bom, vou clicar aqui. E a partir de agora, isso é super importante nas escadas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar os níveis onde essa escada inicia e termina antes de começar a modelagem dela. Então aqui nesse caso a gente vai ir do nível 1 acabado e aqui o topo a gente vai ir então até o nível 2 acabado. Então vou vir aqui e vou colocar até o nível 2 acabado. De forma automática ele já vai colocar aqui o número de espelhos e a altura real desse espelho, assim como a profundidade. Então a gente consegue fazer esses ajustes também antes de começar a modelar essa escada. Bom, aqui a gente vai ter várias opções onde nós podemos então criar os lances de forma automatizada, de forma reta. E existe essa opção para criar um croquis dessa escada onde a gente consegue inclusive fazer escadas como essa daqui. Para a gente conseguir fazer esse leque, é necessário fazer por croquis. Só que tem um detalhe super importante para deixar essa modelagem mais rápida. Nós podemos criar inicialmente com essa forma automática e depois disso converter esse trecho para croquis. E é isso que a gente vai fazer por aqui. Então vou clicar aqui nessa opção e aqui quando eu for modelar essa escada eu consigo ajustar onde que eu vou modelar ela. Nesse caso aqui, eu vou colocar, vai ser tanto fácil mas posso deixar, por exemplo, pelo centro. E agora eu vou clicar então no local que eu vou iniciar a modelagem dessa escada. Eu vou clicar aqui num ponto e eu dei somente um clique e conforme eu vou indo o mouse para cá notem que ele vai me mostrando o número de degraus que já foram criados caso eu clique e quantos estão faltando. Nesse caso, eu vou deixar oito criados e vai faltar ainda nove. Então eu vou dar um clique e quando eu faço isso já criou esse primeiro trecho aqui. Bom, até aqui tudo certo e se eu quisesse inclusive seguir aqui a modelagem eu poderia simplesmente clicar aqui e modelar aqui para baixo que ela ficaria uma escada em L que vai ser o que a gente vai fazer aqui. Só que nesse caso o que a gente precisa é fazer com que esse patamar ele fique diferente. então a gente precisa transformar esse trecho em croquis. Bom, vou dar ESC duas vezes agora eu vou clicar aqui nesse trecho que eu já modelei e aqui em cima vai ter essa opção para converter. Pode ser que dependendo do seu monitor fique um pouquinho menor e toda essa parte das ferramentas esteja aqui minimizado aqui nessa parte direita. é só clicar ali que vai aparecer essa opção aqui. E vai aparecer então esse aviso dizendo que é irreversível. Então a partir do momento que eu transformo em croquis ele não vai ter mais as propriedades das escadas automáticas para criação automática. Bom, vou fechar aqui é somente um aviso mesmo e a partir de agora eu posso vir aqui e editar esse croquis. Agora a gente vai ter o croquis dessa escada e a gente consegue continuar a partir dele só que a gente já tem um pedaço criado. Como que funciona o croquis? E como que funciona essa parte do croquis? Notem que aqui a gente tem uma linha verde aqui uma linha azul escura e aqui uma linha preta. Cada uma dessas partes é uma parte da escada que a gente precisa modelar de forma separada por aqui. Aqui o limite vai ser em verde a parte aqui azul é o caminho que vai ter a escada e aqui em preto são os degraus. E aqui em cima na aba modificar a gente vai ter exatamente a mesma coisa limite, espelhos e caminho. Vou começar então desenhando aqui a parte do limite. Para isso vou clicar aqui em limite e aqui eu vou deixar uma distanciazinha porque se eu deixar aqui colado nem sempre vai funcionar tão bem dessa forma. Então vou deixar aqui uma distância e vou clicar aqui para cá agora vou dar trim, tr no teclado e vou fechar esses dois aqui. Vou dar esc duas vezes vou clicar por aqui e aqui vai me dar o valor de 6 centímetros. vou deixar pode ser 5, enter e agora vou copiar aqui para o lado conforme a largura dessa escada. Essa escada aqui ela está com 1 metro de largura então vou copiar também 1 metro aqui para o lado. Dependendo da largura da escada é só copiar com o valor que vai ser. Então vou clicar aqui vou dar CO no teclado vou clicar aqui em um ponto vou determinar que é para a direita vou colocar 100 centímetros enter e vou dar trim então vou dar tr no teclado vou clicar nessa linha aqui e nessa linha aqui para fechar o canto. E com isso a gente já tem o limite. Agora o que a gente vai fazer vai ser criar a parte então dos degraus. Para isso eu preciso trocar o tipo se eu desenhar com limite não vai dar certo vou precisar deletar tudo e começar de novo. então vou vir aqui na parte dos espelhos vou clicar bem aqui na pontinha e vou clicar aqui nessa ponta. E nesse caso eu vou desenhar somente um leque mas poderia ser por exemplo aqui mais degraus através do leque aqui nessa parte do patamar. Agora aqui a próxima também a gente vai precisar deixar aqui esses mesmos 5 centímetros. Vou criar livremente aqui primeiro essa linha e aqui nessa cota vou colocar 5 enter. e vou dar ESC duas vezes. Agora eu preciso criar os próximos degraus. Notem que está faltando ainda 7. Eu posso fazer isso então com o comando offset ou copiando. Eu prefiro até copiar porque às vezes o offset tem que a gente clica errado e acaba ficando uma linha em cima da outra. Então vou clicar nessa linha aqui vou dar CO vou clicar aqui num ponto vou puxar aqui para baixo vou digitar então 28 enter já que essa é a distância. Eu posso ir clicando aqui 28 enter 28 enter várias vezes já que aqui está como múltiplo ou então outra opção e agora eu dei ESC duas vezes para parar de copiar é a gente clicar nessa linha da CO pegar como referência a linha de trás e clicar mais uma vez aqui nesse ponto. Agora falta 3 2 1 e 0 e agora vou dar ESC duas vezes nesse caso aqui para mim ele acabou já fechando com o trim mas foi bastante coincidência na verdade mas digamos que tivesse assim é só dar TR no teclado e fechar o canto lembrando que o trim é sempre a gente vai selecionar o que fica então vou clicar aqui e clicar aqui e agora sim já está certo. Agora está quase pronta essa nossa escada em leque o que falta a gente fazer agora? Se a gente não desenhar o caminho da escada que é esse caminho aqui que ele vai mostrar depois não vai funcionar. Então vou vir aqui em caminho da escada vou clicar pode ser aqui no meio vou desenhar uma linha aqui e mais uma vez o TR no teclado para fechar essa linha nessa linha aqui e agora sim a gente pode concluir no modo edição e com isso nós temos aqui essa escada com essa parte aqui em leque feito isso então posso vir aqui e concluir essa escada e agora ela já ficou aqui também com essa simbologia dela com a setinha com o plano de corte e mostrando aqui em tracejado no primeiro nível o restante da escada e aqui ela já acaba colocando esse guarda-corpo vou colocar vou deletar ele com DE e com isso nós temos então a escada em leque modelada por aqui e já vou aproveitar inclusive para mostrar para vocês um pouquinho mais aqui dessa biblioteca que nós temos por aqui então nós temos além das escadas aqui comum por exemplo aqui a gente tem essa escada com o piso reto com outros perfis então tem o perfil diamante o perfil P é deitado vou dar agora TW no teclado temos aqui o perfil T essa aqui é plissada tem as escadas então montadas inclusive com aqui o encaixe a 45 graus também escadas metálicas e aqui vou até esconder na verdade deletar essa parte do suporte aqui para a gente conseguir visualizar com esse tipo de perfil e também com esse outro tipo aqui de perfil então a gente consegue de fato criar muita coisa em relação às escadas por aqui até nesse caso aqui as escadas que são em concreto e com os revestimentos dá para fazer bastante coisa inclusive colocar aqui um detalhe em perfil por exemplo para colocar uma fita de LED para iluminar esses degraus por aqui e além da biblioteca de escadas nós também temos aqui uma série de guarda-corpos que podem ser feitos no Revit bom pessoal vou ficando por aqui e se você quiser saber mais sobre escadas me conta aqui nos comentários para eu gravar novos vídeos por aqui e também comenta se você gostou desse meu vídeo e compartilha com quem precisa fazer escadas em leque vou ficando por aqui até mais e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.